Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este tema é de particular importância e o Partido Socialista atribui-lhe tanta importância que considera que ele deve ser tratado com muito rigor e com muita verdade. E nesse sentido estranho algumas afirmações da parte do Sr. Deputado Luís Filipe Anacureta Correia que tivermos em consideração aquilo que foi a prática do Partido a que pertence quando fez parte do Governo. E eu quero lhe lembrar, desde logo e só uma pequena nota, acerca de algumas medidas que efetivamente constam da reposição dos rendimentos que o Partido Socialista levou a cabo e que tinham sido cortados ou até em alguns suspensos mesmo quando da gestão do PSD-CDS. Desde logo no que diz respeito ao subsídio de apoio à terceira pessoa. Quando diz como é que vivem estas pessoas, quem é que as ampara? É uma boa pergunta para a qual os senhores durante muito tempo incomodam, durante muito tempo não tiveram resposta e não se incomodaram. Depois dizer-lhes, porque estas pessoas o que precisam essencialmente é de serem tratadas com dignidade e respeito. Dizer também que aumentámos as pensões. O complemento solidário para idosos lembra-se desta prestação? Foi uma prestação que os senhores reduziram e que o Partido Socialista voltou a repor. Portanto, sobre esta matéria nós não recebemos lições de ninguém no que é a solidariedade e a atenção com os mais velhos diz respeito. Sobre a questão do estatuto de cuidador informal, o Partido Socialista tem esse assunto na agenda, vai apresentar uma proposta de alteração e não tenho dúvida nenhuma que o estatuto de cuidador informal vai ser efetivamente uma realidade. Depois, em relação à questão do processamento das primeiras pensões, que aludiu ainda que de uma forma ligeira. É bom saber que o Centro Nacional de Pensões já foi dotado com cerca de 80 trabalhadores através de um concurso interno, 64... Exigiu o seu tempo, Sra. Deputada. Então vou só concluir, Sr. Presidente. O que eu lhe quero perguntar, Sr. Deputado, e porque efetivamente o tema é de grande importância e é para o Partido Socialista, é se na realidade o CDS, e neste caso o Sr. Deputado Filipe Anacureta Correia, que aqui trouxe estas questões, tem presente ou não a diferença entre aquilo que foi a prática do anterior Governo e a atual. Muito obrigada.